O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-geral do Alckmin receberam hoje na sede do governo de transição deputados e senadores que devem compor a base aliada do novo governo. O longo discurso feito por Lula derrubou a Bolsa e levou a uma alta do dólar, especialmente no trecho em que ele questiona a estabilidade fiscal e a necessidade de haver um teto de gastos. O presidente eleito também criticou Jair Bolsonaro e o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, que mesmo sem encontrar qualquer fraude, segue lançando dúvidas sobre o nosso sistema de votação. Nós vamos trazer ao longo dessa eleição do Prime Time os principais trechos da fala do presidente eleito, explicar as reações e como esse discurso pode influir na montagem da base de apoio neste momento. Mas antes, vamos ao vivo até Brasília. A repórter Tainá Farfã acompanha a agenda do presidente eleito. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição. E agora há pouco a gente acompanhou a saída de Lula, ele deixou o CCBB depois de passar o dia inteiro em reuniões aqui nesse gabinete. E agora ele segue para São Paulo. Depois de passar aqui cerca de dois dias, foi a primeira vez que Lula veio à Brasília, depois que ele foi eleito no segundo turno das eleições. E nessa saída ele chegou a conversar rapidamente com a imprensa, com alguns apoiadores. A gente conseguiu fazer pouquíssimas perguntas ali naquela muvuca. Mas uma das coisas que a gente conseguiu conversar com ele, que ele respondeu, é que ele disse que nunca viu um mercado tão sensível como esse, se referindo à reação do mercado, que teve uma reação negativa em relação ao discurso dele de hoje pela manhã. Discurso que ele fez ali depois de se reunir com alguns parlamentares de partidos aliados. E aí nesse discurso a gente traz alguns pontos. Você já citou alguns, mas Lula falou que é preciso rediscutir os direitos dos trabalhadores, discursou contra o teto de gastos, se emocionou, inclusive chorou durante esse discurso, quando ele falou em um esforço para acabar com a fome, disse que a gente tem uma dívida social e histórica com a classe mais pobre. Criticou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, disse que até hoje ele não reconheceu o resultado das urnas. Citou ainda também, como você trouxe, o relatório do Ministério da Defesa, que acabou não apontando pelo que o Ministério da Defesa conseguiu apurar, não apontou nenhum indício de irregularidade no processo eleitoral. Falou ainda que quer trazer o Brasil novamente para o centro da geopolítica mundial. E citou ainda, lembrou os encontros de ontem com os líderes ali dos poderes legislativos, do judiciário. A gente acompanhou de perto esses encontros aqui na CNN. Lula então passou o dia inteiro aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Na parte da tarde, no iniciozinho, ele chegou a se reunir ali com Geraldo Alckmin, Glaze Hoffman, Aloysio Mercadante e também com Floriano Pêsaro. Antes desses outros nomes, Lula não participou desse anúncio que eu vou citar agora. Esses outros nomes fizeram anúncio de outros seis grupos que vão compor essa equipe de transição aqui. Até agora, se não me engano, a gente já tem nove grupos anunciados, de um total de 31 grupos. E aí, hoje a gente acompanhou o anúncio de Geraldo Alckmin, que trouxe aí mais seis grupos. Temos, então, comunicação, direitos humanos, igualdade racial, planejamento, orçamento e gestão, indústria, comércio e serviços e mulheres. Ao todo, Márcio, a gente lembra, são 50 nomes que serão oficializados no Diário Oficial da União, mas pelo menos 100 pessoas devem trabalhar por aqui, no Centro Cultural Banco do Brasil, pelo menos pelos próximos 45 dias. Lembrando que são 31 grupos, cada grupo é composto por pelo menos quatro pessoas. Até agora, a gente tem aí cerca de nove grupos já anunciados, além desses que eu já trouxe, a gente tem o grupo da Economia, Saúde e Assistência Social. É claro que foi um dia movimentado por aqui, né, Márcio? A gente viu outros nomes, encontrei aqui o senador Humberto Costa chegando, porque ele disse que veio para a primeira reunião aqui do Grupo da Saúde, abrindo, então, iniciando os trabalhos desse grupo. E a gente segue de olho aqui na movimentação, viu, Márcio? Agora Lula retorna, então, para São Paulo. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tanar Farfan, que, como sempre faz, faz um resumo do dia, neste começo do nosso CNN Prime Time, tudo o que acontece hoje, nesta quinta-feira, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde Lula participou pela primeira vez, em loco, do local onde será feita a transição deste governo Jair Bolsonaro para o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai destacar, ao longo dessa edição do CNN Prime Time, alguns trechos, os principais trechos da fala do presidente eleito Lula, assim que ele chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil. Foi uma longa fala, cerca de uma hora, ou mais de uma hora até, em que ele falou sobre os mais diversos temas. E a gente começa exatamente quando o presidente eleito questionou a estabilidade fiscal e o teto de gastos, quando ele defendeu medidas sociais aos mais pobres. Vamos ouvir. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávitos? É preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo-povo não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? A gente está aqui no nosso estúdio com Thais Arbex, lá no nosso estúdio em Brasília. Aqui em São Paulo temos Yuri Pitta e Raquel Landim. E vamos fazer uma grande roda aqui nesse formato de arena em que ainda estamos, no CNN Prime Time, para discutir primeiro as reações do mercado. E daí eu peço a sua ajuda, Raquel. Você separou os números de como o mercado reagiu a essa fala tão direta de Lula, questionando, nas palavras do presidente eleito, por que as pessoas são levadas a sofrer por causa da tal estabilidade fiscal? Antes do seu comentário, claro, os números da reação do mercado. Eu separei três indicadores principais, Márcio. O primeiro deles é a Bolsa. O Ibovespa caiu hoje 4,16%. Isso é muito significativo porque nós tivemos um rali lá fora. O Dow Jones, um dos principais índices da Bolsa americana, subiu 3,4%. O S&P 500 subiu 5%. O mercado brasileiro, portanto, foi na contramão do mercado internacional, o que é raro e isso é provocado por um fator interno. No caso, o discurso do presidente eleito. Na segunda tela, eu vou trazer para vocês o câmbio, a evolução do dólar. Vou pedir ao nosso diretor de TV, está aqui. O dólar subiu quase, um pouquinho mais de 4%, 4,09% e bateu praticamente R$ 5,40. Vale lembrar que assim que saiu o resultado da eleição, ali logo nos primeiros dias o mercado estava com um bom humor em relação à Lula e o dólar tinha chegado ali pertinho de R$ 5,00. Eu também preparei mais uma telinha, não sei se a gente já tem, se a gente consegue espelhar. Aí está. A maravilha. Gente, essa é uma das telas mais importantes, é um pouquinho mais difícil de entender, mas vocês acompanham comigo. Esses são os títulos da dívida brasileira, títulos de longo prazo com vencimento em 2029. E aqui é a variação do que aconteceu com eles hoje, depois da fala de Lula. Os juros que são cobrados por esses títulos, então o quanto os investidores cobram do governo brasileiro para financiar a nossa dívida de longo prazo, eles deram um salto depois da fala do Lula. Isso aqui é um salto de praticamente 100 pontos. É uma variação enorme. Em dia de turbulência, em dia de copom, a variação costuma ser 12 pontos, 20 pontos, às vezes 25 pontos. O que aconteceu aqui hoje foi um enorme estresse. A gente tem a fala do ex-presidente Lula, que foi dada há pouco, quando ele saía do Centro Cultural Banco do Brasil, depois desse dia de reuniões que ele teve por lá e depois, principalmente, dessa fala que provocou tanta reação no mercado. Vamos ouvir exatamente o que disse o presidente eleito. O mercado fica nervoso. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso por quatro anos do Bolsonaro. Chama a atenção essa fala quando ele usa uma certa ironia com relação ao mercado financeiro e faz uma comparação com esses quatro anos de governo Bolsonaro que não teriam sofrido reações do mercado ao longo das decisões tomadas pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio presidente. Como a gente analisa, principalmente, essa resposta de Lula, Raquel? Márcio, se você olha os dados ao longo do tempo, é um discurso muito mais político. Os dados não corroboram. Na PEC dos Precatórios, por exemplo, que foi a primeira grande quebra do teto de gastos no governo Bolsonaro, a taxa de juros também subiu muito. E depois ela veio caindo ao longo do tempo, a taxa de juros de longo prazo. O cupom subiu de curto prazo, o Banco Central, ela caiu de longo prazo. É agora que ela está voltando lá para aquele patamar. Nós tivemos estresse, sim, na Bolsa, quando teve a PEC dos Precatórios, quando teve a PEC Kamikaze. O mercado tinha um pouco mais de boa vontade com o Bolsonaro por conta da privatização da Eletrobras. E desse discurso que o ministro Paulo Guedes tem de privatização das empresas, isso ajuda a segurar os papéis das empresas estatais. Agora, não é verdade que o mercado não reagia às quebras de teto do presidente Bolsonaro. E o mercado estava, sim, reagindo muito bem à chegada de Lula. Você teve uma grande entrada de recursos estrangeiros, existia uma perspectiva dele ser muito melhor em relação à política ambiental, à política externa e à atração de capital. Agora, o discurso dele de hoje, ele representa uma quebra, uma quebra dessa expectativa positiva que tinha se criado. E aí, não sei, de repente os meninos falam um pouco e depois a gente explica mais, que o que mais chama atenção do mercado é essa diferenciação que o presidente Lula faz no discurso dele entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Ele entende como coisas divergentes. E, na verdade, se você olhar na questão de fundo, elas não são. A responsabilidade fiscal é fim para a responsabilidade social. E aí é bom a gente desmistificar um pouco essa questão dos banqueiros. Ele menciona isso, né? A gente vai deixar de gastar para pagar juros para banqueiro. Quando você infla demais a demanda, sem uma base fiscal sólida, o que você vai gerar ao longo prazo, e isso já está acontecendo no Brasil, é inflação. E você vai tirar dinheiro, você vai gerar mais fome para aquele mais pobre. Quer dizer, você dá com uma mão um programa social e tira com a outra na inflação. A Raquel, a Thaís Arbex, perdão, Thaís, tem uma apuração importantíssima sobre a pressão do mercado, de novo, e ainda sobre a questão do nome do futuro ministro, de quem será anunciado como um ministro da Fazenda, um ministro da Economia. Eu vou com você daqui a pouco, Thaís, porque eu só queria pegar, ainda no discurso de Lula, você, Yuri, como a Raquel bem colocou no final ali, soa como eleitoreiro, soa como ainda estar no palanque esse discurso. Por quê? Boa pergunta, Márcio. Não sei te dizer por quê, mas que soa como quase ainda muito do que Lula falou, inclusive hoje de manhã, ao dizer que não venceu apenas um adversário, não venceu apenas Bolsonaro e os seus aliados, mas venceu a máquina do Estado na sua atuação mais forte. E o que ele cobra é por que o mercado não reagiu a esse uso tão explícito e intensivo da máquina do Estado para releger o presidente, o que é uma crítica pertinente. Mas qual a necessidade de se fazer isso agora? Esse é o ponto e, por isso, essa reação de mercado. O mercado não está mais preocupado com o que aconteceu na eleição, que é saber não só o que vai acontecer no próximo ano em relação à PEC da transição e toda essa discussão que a gente vem tratando já há mais de uma semana, mas a sensação e a leitura que eu ouvi de muita gente é de que esse discurso não é só em relação a 2023, é em relação aos quatro anos de mandato. E isso é que aumentou esse cenário de incerteza e muita gente atribuindo ali, inclusive economistas que apoiaram Lula desde o primeiro turno, que foram ao mercado financeiro para tentar dar um lastro de fiadores de que haveria responsabilidade fiscal, de que tem muita voz de um jeito de olhar a economia mais heterodoxo. E aí o nome acusado dessa vez é Aloysio Mercadante, porque está sempre ali. A Despeito, a Daniela Lima resumiu muito bem isso a partir do que ela ouviu de uma fonte mais cedo. Fomos dormir com o Geraldo Alckmin e acordamos com Aloysio Mercadante. Essa sombra que paira em torno do Mercadante como um símbolo de representar esse maior intervencionismo estatal na economia que está dando esse ruído todo. Mas só trazer uma informação antes de você jogar para os meninos. Você está tendo reunião na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e estão lá o Elton Dias, o Aloysio Mercadante, líderes do Senado. Geraldo Alckmin acaba de deixar há pouquinho, me informou aqui uma fonte, a residência de Pacheco e foi para a casa de Arthur Lira. E me disseram que ele foi sozinho. Os outros, o Elton e Mercadante, seguem conversando com o Pacheco. A expectativa é que só tenha uma fala depois da conversa com o Lira. Seria a discussão sobre a PEC da transição. A discussão sobre a PEC da transição. E todas as questões. Se vai sair ou não esse texto hoje. Sim, e todas as questões que envolvem a PEC. Deixa eu jogar ali para a Thaís e também para o Felipe Moura Brasil, que aparece aqui na nossa tela também. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. Mas começa com você, é claro, Thaís. Já que a grande questão é se o mercado, se o mercado soubesse o nome do ministro da Fazenda, da Economia, seja lá qual o título que ele terá, se isso acalmaria de alguma forma essa fala, já bastante conhecida de Lula, mas que surpreendeu muita gente a ser feita neste momento de tanta negociação que ainda precisa ser feita para montar, inclusive, a tal da PEC da transição. Boa noite, Thaís, querida. Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Márcio, tão logo o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terminou, eu conversei com um importante banqueiro e também falei com operadores do mercado. Qual é o pano de fundo dessa reação tão forte e negativa do mercado com a fala de Lula? É o fato de que não só não se tem o nome do ministro da Fazenda, como também não se sabe como e qual será o tamanho dessa proposta de emenda à Constituição para abrir espaço no orçamento. Ambos definiram esse momento como de bastante imprevisibilidade. Um deles me disse o seguinte, Márcio, que a depender do tamanho dessa PEC, nem mesmo uma pessoa que o mercado aceitaria na Fazenda, um nome mais aceitável para a Fazenda, como o de Pércio Arida, conseguiria conter esse ânimo ruim, essa reação negativa do mercado em relação ao início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Uma dessas pessoas com as quais eu conversei me falou que o discurso de hoje, de Lula, ele mostrou que, mais do que questões econômicas, ficou claro que o país não terá pacificação. Ele estava falando, é claro, de Lula se colocar contra o mercado, de fazer falas ali que não agradaria o mercado e que a polarização ajuda o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu perguntei, o que seria determinante para conseguir, talvez, ajustar? E aí vieram as duas respostas que todo mundo quer saber. O tamanho da PEC, quanto ela vai ter, se ela de fato vai ser uma porteira para incluir uma série de gastos, ou se ela vai ficar do tamanho que o mercado espera, no máximo 100 bilhões, e também o ministro da Fazenda. Um deles me disse, Thaís, se Lula tivesse sido eleito no domingo e na segunda tivesse anunciado, por exemplo, Henrique Meirelles, Pércio, o mercado já estaria muito mais tranquilo. É porque há uma sensação de imprevisibilidade. Ninguém sabe como vai ser e qual o caminho que essa banda vai tocar. Márcio. A presidente do PT, Glaise Hoffman, também se pronunciou nas redes sociais sobre essa histeria que o mercado apresentou hoje, depois do discurso de Luiz Inácio Lula da Silva. E ela escreveu o seguinte, palavras muito parecidas com o que Lula disse ali na saída do Centro Cultural Banco do Brasil sobre a sensibilidade do mercado. Estão dizendo que o mercado reagiu mal ao discurso de Lula porque enfatizou investimentos na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o que ele disse, afirma Glaise Hoffman. Mas ela continuou o tweet. Mas onde estavam quando Bolsonaro fez a gastança pré-campanha eleitoral? Comparem a gestão Lula com o desastre de Jair Bolsonaro. Felipe, eu jogo para você, se você concorda com essa fala, esse texto de Glaise Hoffman. Especialmente quando ela aparece, a Raquel bem comentou, os quatro anos de Bolsonaro. Mas aqui, Lula fez essa generalização. Mas aqui, Glaise Hoffman, aparentemente, restringe essa questão e cita como exemplo a gastança pré-eleitoral, quando realmente houve gastos muito acima do que era esperado, com a justificativa, claro, ainda vivemos em pandemia. Mas também estávamos pertinho da eleição, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A Glaise Hoffman tenta limpar a sujeira do Lula, a sujeira que ele fez hoje com essa declaração, na sujeira do Jair Bolsonaro, exatamente como Jair Bolsonaro tentava se limpar na sujeira do Lula. Assim como Lula se comportou hoje como quem ainda está no palanque, que era exatamente como Jair Bolsonaro se comportava. A maquiagem de populista tem prazo de validade, seja populista com retórica de esquerda, seja populista com retórica de direita. O que é o populismo? O conceito mesmo? Inclusive adotado por autores de esquerda, não é um conceito só de um campo ideológico. O populismo é uma estratégia discursiva que cria uma fronteira que divide a sociedade entre dois campos antagônicos. E aí você tem uma mobilização daqueles que são considerados excluídos, aí cada populista vai conceituar isso de acordo com os seus interesses, contra as elites dominantes ou o sistema ou o establishment. O Lula sempre fez a carreira dele, está aí há décadas, jogando os pobres contra os ricos. Então, toda essa frente ampla que ele precisou formar para se eleger nesse momento, ela não é constitutiva da natureza dele ou do discurso que ele vem adotando ao longo da sua carreira. Ele precisou se adaptar. Mas, a qualquer momento, a natureza aparece. Aquilo que ele está habituado a falar aparece no seu discurso. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Então, quando ele dá esse discurso de que ele é a pessoa preocupada com a responsabilidade social e aqueles que estão preocupados com a responsabilidade fiscal são elites que não estão preocupadas com o pobre, ele acaba jogando todo mundo para esse lado, o lado das elites dominantes. Ele posa ali como defensor dos pobres. Foi isso que ele sempre fez. E quando a gente vai explicar que a responsabilidade fiscal, como a Raquel Bem fez, ela é fundamental para a responsabilidade social, que é exatamente aquilo que prega o Pércio Arida, que foi escolhido para a participação na equipe econômica de transição, essas nuances vão se perdendo e você parece que está defendendo um lado dessa disputa antagônica da sociedade dividida pelo discurso populista. O Bolsonaro fazia a mesma coisa. Quando ele sintetiza tudo numa linguagem muito rasteira contra os outros poderes, os tribunais superiores, etc., quando você vai colocar ali todas as nuances, os bolsonaristas dizem que você está passando pano, que você está defendendo, etc. Então, assim, a gente está vendo uma continuação dessa divisão. A Thais está colocando aí que ela estava, inclusive, perguntando para a gente do mercado em que essa polarização ajuda, porque você tem aí um sintoma de um recuo nessa tentativa de pacificação. Então, se ontem ele marcou uma diferença, hoje ele marcou alguns posicionamentos bastante parecidos com o Jair Bolsonaro. Márcio, posso fazer um adendo? Pois não, pois não. Márcio, eu conversava com integrantes do PT, pessoas bastante próximas à Lula, e uma delas me dizia justamente isso, que hoje, talvez, o problema tenha sido também de forma, porque ontem a avaliação foi de que foi um dia bastante positivo, foram agendas muito positivas do ponto de vista político e que talvez hoje essa fala não precisasse ser feita de público. Era uma fala, talvez um discurso, muito mais interna do que para fora. Então, há também um sentimento interno de que precisa ajustar, de que é preciso modelar exatamente o que vai ser feito para fora, o que vai ser falado para fora. Então, essa avaliação também é compartilhada por aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma outra tentativa de apaziguamento aqui também. O deputado federal Marcelo Ramos, do PSD Amazonas, que vai integrar o gabinete de transição, por acaso, ele falou sobre a diferença dos operadores da Bolsa de Valores e dos investidores que trazem mais recursos para o país. A reação desses dois grupos teria sido diferente às falas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa entrevista foi durante o programa CNN 360. Vamos ver um trechinho. Nós precisamos separar aqueles operadores do mercado do dia a dia dos grandes investidores, que são os players principais da Bolsa de Valores e da captação de recursos no Brasil. É importante lembrar que há uma carga também de ideologia nessa grita, porque nós tivemos uma esculhambação fiscal nesse último ano do governo Bolsonaro e não se viu em momento nenhum uma grita tão grande quanto essa, por conta de um discurso ajustado do presidente Lula. O presidente Lula não disse hoje nada que ele não tenha escrito e assinado na carta que fez ao mercado. Responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, para que tenha algum recurso e alguma capacidade de investimento no que é essencial para o povo brasileiro, que é o direito de comer, que é o direito de trabalhar, que é o direito de estudar, que é o direito de ter uma saúde. O deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, fazendo a análise que ele viu, como ele viu a interpretação dele da fala do ex-presidente, o presidente eleito Lula. Lula também disse nesse discurso hoje em Brasília que a regra de ouro do Brasil é garantir a alimentação para as crianças pobres do país. Vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gato nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. É o compromisso em fazer com que esse país maravilhoso tenha o povo voltando a sorrir. Vamos voltar aqui com os nossos amigos. Eu começo com você, Yuri. Marcelo Ramos disse isso. O que Lula falou hoje no discurso, e a gente acabou de ver mais uma vez outro trecho ali, ele já havia dito em outros trechos. Por exemplo, as empresas públicas serão respeitadas. Petrobras não vai ser fatiada. Banco do Brasil não vai ser privatizado. Todo mundo sabia disso. O mercado não se surpreendeu talvez com esse tipo de frase, mas talvez com o clima de palanque. É, um pouco desse clima de palanque, porque a expectativa é saber qual vai ser o cenário para os próximos quatro anos, para ter uma noção de qual vai ser essa expectativa de política fiscal. Agora, também não dá para a gente... É um ponto que é importante, e acho que o Naka mencionou dessa forma, o Fernando Nakagal, nosso colega, é de que a gente está vendo uma queda de braço. Ou seja, tem uma disputa, uma fricção natural entre um governo eleito do campo da esquerda e o mercado, em relação a tentar se chegar aí em qual vai ser essa política fiscal, não só, de novo, não só para 2023, mas para os próximos quatro anos. Ou seja, o mercado é quase como um cabo de guerra. O mercado puxando, tentando extrair o máximo ali de compromissos fiscais, de austeridade do governo eleito, e um pouco o que a gente vê, e talvez acima do esperado, de Lula tentando puxar ali para os compromissos sociais dele. E por isso que ele faz esse discurso, que é muito curioso, quando a gente ouviu algumas fontes políticas hoje, mesmo aqueles que não são do campo da esquerda, mas que estão, de alguma forma, se aproximando do governo eleito, é de que viram alguns aspectos positivos do discurso. Relativizaram esse estresse de mercado financeiro e tentaram ver alguns pontos positivos. Porque esse discurso de Lula, ao falar da fome, que é um assunto que tem apelo político, que é o retrato do compromisso da campanha dele para voltar ao poder, isso tem apelo para os políticos, não só para agora, mas para um governo que pode trazer dividendos político-eleitorais depois para todos. Vale lembrar que todo mundo já está pensando não só no como vai ser esse governo eleito, o campo da política, qual é o comando das casas legislativas, mas os partidos já estão se organizando para as próximas eleições também. Então, ter um governo que possa ter mais atenção para essas questões sociais, para muitos desses políticos é música para os ouvidos. O ponto é que essa fricção é natural, ela acontece há anos, a gente sabe, mas ela é uma falsa dicotomia. Porque, na verdade, o que assusta no discurso do presidente Lula e que parecia que ele tinha virado uma chave, pelo menos para algumas pessoas, e aí vou incluir aqueles economistas do Plano Real que apoiaram ele, é que quando ele repetiu muito na campanha, previsibilidade, credibilidade, eu fiz o superávit, é que ele tinha entendido que as duas coisas não são excludentes. Elas não são excludentes, porque se você faz o seu dever de casa e você faz uma reforma tributária, você faz uma reforma administrativa, você organiza a sua arrecadação, ninguém está dizendo que não precisa fazer distribuição de renda no Brasil. Ninguém vai falar isso, nenhum agente financeiro. Ainda que pense, não vai falar. Ah, aí eu não estou dentro da cabeça das pessoas para pensar, né? Eu acredito que as pessoas estão todas desejando o bem do mais pobre. Agora, se você organiza a sua despesa, você consegue fazer um programa de distribuição de renda? É muito correto. O que não dá é para você partir do pressuposto, como aconteceu na Argentina, acho que você consegue ir financiando isso com dívida ao longo do tempo, sem limite. Deixa eu jogar para a Thaís rapidinho, Thaís, por favor. Não, Márcia, acho que é interessante a gente colocar não só destacar a fala de Marcelo Ramos, do AU360, mas também a da senadora Cátia Abreu, que me pareceram na mesma linha. Principalmente quando os dois dizem que a proposta de emenda à Constituição não vai ser uma proposta para colocar todo tipo de gasto. Então, a fala repercutiu mal, o mercado reage mal, mas a gente não pode esquecer que a fotografia que está sendo feita por trás desse governo. A gente ainda tem Pércio e Lara Rezende na equipe de transição, a gente ainda tem uma série de pessoas da chamada Frente Ampla que têm pensamentos muito diferentes, principalmente na questão econômica. integrando a equipe de transição. Então, acho que talvez a gente também tenha que olhar para isso, para que, apostando que essas pessoas terão poder de voz, como todos os sinais nos levam a crer que terão. Essa é uma outra questão a ser levantada, e eu vou jogar isso daqui a pouco para o Felipe. Até que ponto o discurso hoje de Lula, como ele foi recebido nesses grupos de transição? Como a Raquel bem lembrou, os pais do Plano Real fazem parte do grupo de transição da economia. Como eles teriam recebido essa fala de Lula?